PSG não se esquece de Theo Hernandes, Kanté pode assinar um pré-contrato com o Barcelona, Chelsea entra na briga por Matheus Cunha, vamos falar ainda sobre Moisés Caicedo e muito mais. O OneFootball é o melhor e mais completo aplicativo de futebol. Lá você pode personalizar o seu time favorito ou a sua liga, e deste modo receber as últimas notícias, estatísticas, curiosidades e muito mais. Além, claro, de poder acompanhar as partidas em tempo real e rever os gols e lances da partida. Além de tudo isso, você pode também assistir jogos ao vivo. São mais de 10 ligas disponíveis para você assistir as partidas. Então não perca tempo e baixe agora mesmo de forma gratuita aqui nos comentários ou na descrição. Destaque da Copa, Sofian Mirabat vem agitando o mercado da bola e várias equipes querem tirá-lo da Fiorentina. Liverpool, Tottenham e entre outras equipes já manifestaram interesse. Agora o Atlético de Madrid seria o mais novo interessado, pelo menos é o que revelou o portal Todo Ficharres. Com um contrato válido até 2024 com a Viola, a Mirabat só deixa o clube por algo na casa de 50 milhões de euros. Visto que ele se valorizou na Copa e é tido então como um grande jogador. O Newcastle teria assumido a disputa pelo jovem meia Moisés Caicedo, grande destaque do Brighton e que chama a atenção de grandes equipes, como Chelsea, Real Madrid, Liverpool e entre outros. De acordo com o portal Ficharres, o Newcastle então teria tomado frente e estaria disposto a investir pesado, sendo que hoje o seu preço inicial ronda na casa de 70 milhões de euros. Tudo indica que essa pode ser a grande contratação do Newcastle para o meio de campo. Antoine Griezmann fez uma boa exibição na Copa do Mundo no Catar com a seleção da França. Com isso, o Manchester United está cogitando a sua contratação a fim de fortalecer a parte ofensiva. De acordo com o portal Ficharres, o time inglês teria sinalizado com uma oferta de 60 milhões de euros ao Atlético de Madrid tentando a sua contratação na janela de inverno. Bom, Griezmann está contente em Madrid e, ao que tudo indica, não pretende mudar de clube agora. O Atlético também conta com ele e é uma peça importante. Ainda em busca de um meia no mercado para a próxima janela, o Liverpool está considerando fazer uma oferta por Ismael Benasser. O jogador é um alvo antigo que agrada Juren Klopp, que chegaria então para o seu setor carente. O jogador tem contrato com o Milan até 2024 e está avaliado em cerca de 40 milhões de euros. A informação é do jornal Relevo. Cody Gakpo é uma das grandes sensações do futebol europeu, ainda mais com seu grande destaque com a seleção da Holanda na Copa do Catar. Com isso, está na mira de grandes equipes, dentre elas o Liverpool, Manchester United, Real Madrid e entre outras equipes. Por sua vez, o PSV em Doveen estipulou um valor para negociar o atacante agora na janela de inverno. O time que quiser terá que investir no mínimo 60 milhões de euros. Angolo Kanté está determinado em jogar no Camp Nou na próxima temporada. O francês negocia há semanas com representantes do Barcelona, e a ideia é firmar um pré-contrato em janeiro do ano que vem, garantindo então deste modo a contratação e sem nenhum custo. Um entrave neste momento seria o alto salário. O Barça então pede uma boa redução, mas vê ele como ideal substituto a Sergio Busquets. A informação foi revelada pelo jornal Catalão Esporte. O Chelsea é o mais novo interessado em levar Matheus Cunha para a Premier League. Times como Aston Villa e Wolverhampton já iniciaram as negociações com os representantes. Além disso, Leeds United e Everton também estão de olho no atacante do Atlético de Madrid, que vem buscando uma regularidade maior e, claro, reencontrar a sua melhor forma. De acordo com o jornal inglês Sky Sports, o Chelsea pensa em contratar um atacante na janela de inverno e vê Matheus Cunha como boa oportunidade no mercado. O Paris Saint-Germain não se esquece do lateral esquerdo Hotel Hernandes, que pertence ao Milan. Segundo o portal Todo Ficharres, Theo tornou uma opção preferencial para a próxima temporada, e o PSG então deve tentar novamente a sua chegada, ainda mais com seu destaque na Copa do Mundo com a seleção francesa. Por sua vez, o Milan não pretende facilitar a saída, visto que é um jogador importante e que está avaliado em 55 milhões de euros. Ou seja, só sai por um valor bem acima do que esse. O que achou? Gostou? Bora deixar aqui nos comentários a sua opinião. Um forte abraço!